Faltar como essa é por cima da barreira Mal cobrada no rebote Impedimento do Luiz Otávio Já marcado, já cobrado Olha o Lima ganhou, boa bola Vai Lima pro gol 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 É do Bozão Lima Lima Bigode infinito Esperto demais o Lima O Lima foi esperto demais Há pouco quase sofri um pênalti E aí O Ederson foi dominar Dominou pra quem? Pro Lima Ele deu um passinho à frente Chutou no canto Direito do gol do goleiro Boeck O Bozão tá na frente Mudou o placar Valdo Alisson Agora tem um Lima Camisa de número 45 Zero para a equipe do Fortaleza E Valdo Alisson Isso Isso Mais um Alisson Zedek O Ederson dormiu Cuchilou E o Lima não O bigode infinito Atento roubou a bola No meio campo Avançou Avançou Viu o Boeck adiantado Finalizou No contrapé do goleiro No contrapé do goleiro Da equipe do Fortaleza E mudou o placar Na Arena Bozão Tem um Gol Laço do Lima Bigode infinito E o Fortaleza Não Tem nada Alisson Zedek Fazer a jogada melhor Para o Fernando Sobral Contra-ataque Toca no Mendoza Que bola lá Com o Mendoza Vai Mendoza Para o gol Vai para o gol Mendoza Toca Mendoza Para o Vila Que golaço Gol É do Bozão É do Bozão Final Vila Camisa de número 29 Uma bela jogada do Bozão Começando a roubada de bola Do Fernando Sobral Ele tocou para o Mendoza O Mendoza Deu um drible de copo Do jogador do Fortaleza Deixou o Vila Na cara do gol E aí o Vila Tocou agora No canto esquerdo Do gol Do goleiro Boeck O Bozão amplia o placar O Bozão amplia o placar Botão Placar Evaldo Alisson Sim Agora tem dois Agora tem dois Agora tem dois Dois Para o Bozão Zero Para a equipe do Fortaleza Evaldo Alisson Aos 47 minutos Evaldo Alisson Isso mesmo Alisson 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 O Fernando Sobral Roubou a bola Avançou 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 Deu um belo passo Para o Steve Menonzo O Steve Menonzo Tirou O Bruno Melo Da jogada Tocou para o Vila O Vila de primeira No contrapé do goleiro Da equipe do Fortaleza Botou a bola no fundo da rede Mudando o placar Na área No Bozão Tem dois Fortaleza Não Tem nada Alisson Zedek Olha o Bozão O toque ali do Tiga Com o Vila Vai Vila Com o Ione O Guzales Invade a área E faz o gol Ione Olha o Ione Tocou no meio Com o Medoça Medoça com o Vila É o gol É o gol É o gol Vai no Pai Vai no Pai Vai no Pai É o gol Dia a dia Tu conquistas Mais vitória Vila 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 camisa De número 29 Vila camisa De número 29 Faz o terceiro gol O terceiro gol do Bolsão Pra liquidar a fatura Pra liquidar a fatura Eu gosto disso E eu mais ainda, Vina Vina Que golaço Que golaço do Bolsão Que jogada Que gol lindo Que gol lindo na Arena Bolsão Comemora, Vina Comemora, Vina E eu comemoro daqui O Magno Seda também O Evaldo Alisson também Porque o placar mudou de novo Evaldo Alisson Agora tem um Dois Três Pro Bolsão Zero para a equipe do Fortaleza Evaldo Alisson Isso é O Alisson Zandek Ele é matador Ele é samurai Ele é o Vina Camisa 29 do Bolsão Ele que começou Tocou pro Ione Gonzalez Ione Gonzalez pela esquerda Puxou pra ele Tocou pro time E ele Com a chapada Com a chapada Colocou lá no canto Que o Marcelo Boeck pulou Jogou a luva Mas só olhou ela Pura a rede Mudando o placar Na Arena Bolsão Tem um, dois, três E o Fortaleza Não tem nada Alisson Zandek Eu gosto disso Eu também Olha o Mendonça Isso Mendonça Vai pro quarto Vai pro quarto Mendonça Invade ao grandeiro Olha o Mendonça Que jogada Tocou no meio Aaaaaaah Aaaaaah O que o Paulo É tu, cara Aaaaaah 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 Aaaaah E o passado Tem um povo Tem um povo Dia a dia Duam em lista As mais vitórias Tua bandeira Alvinegra Desfaltada De um time em campo Tem vitória É o Ione Gonzalez, Ione, 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 Ione Gonzalez, Ione Gonzalez, campeão de número 11, o 11 de Sérgio Alves, o 11 de Sérgio Alves, é o quarto gol, o Tom Flecão, Valdo Ellison. Agora tem um, dois, três, quatro para o Bolsão, zero para a equipe do Fortaleza, é para a dieta, Valdo Ellison, e eu também, é o quarto gol do Bolsão, é Valdo, exatamente, Alisson Zedek, e a torcida, mandante, vai embora, vai embora porque o Steve Mendoza domina pela lateral direita, avançou, Matheus Vargas não conseguiu acompanhar, e o Steve Mendoza, de colombiano para colombiano, tocou para o Ione Gonzalez, que dentro da pequena área só empurra a bola para o fundo da rede, mudando o placar na área da Valdo Ellison. Tem quatro, Alisson Zedek e o Fortaleza, não tem nada, Alisson acabou.